Onde é que o senhor pensa que vai? Eu não penso, eu vou ao recanto, que eu vou procurar o tio Romão lá pra tomar um chazinho dele. O que foi isso? Isso aí foi um arranhão que eu fiz hoje na piscina do hotel, hoje de manhã. Gustavo, olha isso aqui, Gustavo. É, parece queimadura, né, seu Nonô? Ou irritação da pele, né, Gustavo? Isso aqui foi um raspão. Deve ser uma queimadura provocada por urtiga. Seu Nonô, isso aqui eu já disse que foi um arranhão que eu fiz hoje de manhã na piscina do hotel, porque todo dia de manhã eu dou umas braçadas na piscina. Ah. Seu Bruno, eu não sei se o senhor sabe, mas eu plantei urtiga no meu quintal ao redor do muro. Sei. Devia ter um cachorro pra manutenção da minha segurança lá na casa, né? Mas acontece que um cachorro custa muito caro, e eu precisaria ter um cachorro muito grande. Já imaginou a coisa tá preta? Quanto é que eu não ia gastar na alimentação dele? Então eu resolvi plantar urtiga ao redor do muro. Assim, quando o indivíduo resolve pular o muro, fatalmente ele esbarra na urtiga e fica assim. O senhor quer me largaço? O que que ele tem? Vamos indo, seu Nonô. A gente tem que ir pra casa do doutor Vinícius. Isso não vai ficar assim, hein? O senhor foi traído pelo seu colete cor de vinho. Gustavo, vai atrás dele. Mas, seu Nonô, não fica bem. Veja se realmente ele entra no recanto. Eu tenho a impressão que ele vai lá em casa pra se encontrar com a Elisa. O seu Anselmo tá lá na sua casa. O meu Anselmo é um idiota. É muito fácil de ser tapeado. Vai lá que depois eu encontro com você na casa do doutor Vinícius. Tá certo. Vai, vai, doutor Vinícius. Pra que fica zangada se uma... Você demora muito pra limpar esse escritório, não é, Frozina? Aham, demora sim, seu Anselmo. Principalmente aqui, no quarto dos livros, né? Muito livro pra arrumar, né? Mas... Eu não atrapalho vocês, né, Elisa? Não, não, Frozina, não atrapalha não. Pode continuar. Não. É um prazer muito grande jogar com você, Elisa. Eu jogo muito mal, seu Anselmo. Não, que isso, não é verdade. Você joga bem. Aliás, eu acho que tudo que você faz é... Eu acho perfeito. Seu Anselmo... O papai já contou pro senhor o que aconteceu aí no quintal? Encontrou. Olha, Elisa... Eu realmente não acuso você, não. Eu acho que você não tem culpa. Eu compreendo. Agora... O seu pai, ele queria saber... O nome do... Do sujeito que escreveu o bilhete, né? Quer dizer... O que pulou o muro. É, você não quer comprometer esse indivíduo, né? Eu acho essa... Essas fortitudes até... Até muito bonita. Agora... Elisa, por favor. Tome cuidado, viu? Esse sujeito pode ser um interesseiro. Um vigarista. Ele pode ter interessado só no... Na sua fortuna. Na fortuna do seu pai. Ah... Tá vendo? O seu nenor vive falando que não tem dinheiro. Não... Bom... Não é isso que eu quis dizer. Ele é milionário. Eu sabia. Agora o senhor escorregou. É a sua vez, seu Anselmo. O meu secretário não demora. Ele vem me ajudar na vistoria da casa. Há muita coisa aqui pra ser consertada, seu Anselmo. Ah, é? Então prepare-se. Porque todo conceito fica por conta do inquilino, né? Mas isso é injusto! Oi? Bom dia. Bom dia. Como vai? Bem, vai bem? O que aconteceu? Ah, eu pedi pro doutor Barreto pra sair um pouco mais cedo. Eu sabia que o senhor ia estar aqui, né? Ah, é? Não fez questão de vir me receber. Muito gentil a sua parte. Eu vou ver um cafezinho, tá? Pois não. Muito obrigado. Com licença. Com licença. Eu já volto, seu nonô. Pois não. Mariana, eu não estou entendendo. Você vem mais cedo por causa dele? Que bobagem é essa? Mãe, eu não queria deixar você aqui sozinha com ele, né? Sei lá, esse velho é meio estúpido. Ai, filha, você manja.